Teteu Caetano Todas as cores emanam sabores e sons Meu mundo agora ganhou um novo tom E quando eu achava que não poderia achar Eu achei Meu corpo respira e pisca e pensa em você É involuntário E quando eu me deito na cama eu só quero você Do meu lado Meu amor Você Me fez Assim E eu te fiz Te pus Te quis Pra perto de mim Música 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 E música Mesmo que a vida e as coisas resolvam mudar Assim De forma programada Eu juro, rejuro e repito Não vou te deixar Pois você Faz parte de mim Meu amor Meu amor Eu sou você Nós somos nós Assim Conectados Jesus Ao fim do dia Nossa alegria Traz a lua E depois São tantos bois Nenhum atroz Enfim Quero te ver Quero te ver Quero te ser Quero te ter Quero te ter Além Amém 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muito obrigado, Itapevo Falou Obrigado